Os beneficiários do Bolsa Família, que estão há mais de 24 meses sem atualizar as informações, têm até essa sexta-feira, dia 13, para fazer a revisão dos dados cadastrais. A gente conversa agora com o repórter Ricardo Carandina, que tem os detalhes. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Quase um milhão de famílias ainda não atualizaram esses dados. E essa atualização é importante, porque quem não fizer este recadastramento pode ficar sem receber o benefício do Bolsa Família já a partir de janeiro. Quem está ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias para falar sobre este assunto é Caroline Paranaíba, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Coordenadora, primeiro, por que é importante? Qual é o objetivo dessa atualização cadastral? Boa noite. Boa noite. O objetivo é verificar se as famílias do Bolsa Família continuam preenchendo os requisitos necessários para o recebimento do benefício. Em especial, aquelas famílias que não atualizam seus cadastros há mais de dois anos. A ideia é saber se eles ainda precisam receber o benefício. Exatamente. E, além disso, verificar se a família permanece naquele endereço, se houve alguma alteração de composição da família que requer que o governo federal conceda, inclusive, outros benefícios do Bolsa Família. Quais são as famílias que precisam fazer esse recadastramento? As famílias que não atualizam seus cadastros desde 2010 devem procurar o setor responsável pelo Bolsa Família na sua cidade e atualizar esse cadastro. Elas vêm sendo notificadas na mensagem de extrato de pagamento e também por correspondências enviadas às suas residências. Quais são os documentos que essas famílias precisam levar para esses locais? Elas devem levar um documento de identificação com foto, como um RG ou uma carteira nacional de habilitação e, além disso, certidão de nascimento, comprovantes de residência, de matrícula das crianças e, especialmente, CPF ou título de eleitor para identificar o responsável familiar junto ao cadastro único do governo federal. É um processo simples? É um processo simples. Alguns municípios têm uma quantidade grande de famílias a ser atualizadas e vêm organizando, de alguma maneira, escalonada esse atendimento. Então, é importante que ela procure sua prefeitura para saber qual é o procedimento de atualização, como está sendo feito o procedimento de atualização. E agora, bem rápido, porque o prazo termina já na sexta-feira, né? Exatamente. As famílias que perderem o prazo de 13 de dezembro poderão ter o benefício bloqueado a partir de janeiro. Tá bem. Então, agradeço a entrevista à Caroline Paranaíba, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Bem, o Bolsa Família, criado em 2003, atende atualmente a quase 14 milhões de famílias, o que dá aproximadamente 50 milhões de brasileiros, e como forma de atender ao direito humano de alimentação adequada, saúde e educação. As famílias que recebem o benefício devem manter crianças e jovens na escola e manter cuidados básicos com a saúde. Renata. Renata. Renata.